E aí gamers, beleza? Eu sou o JumiGamer e hoje estou trazendo para vocês os Games with Gold de final de fevereiro, beleza? Então segue aí e espero que goste. Desenvolvido pela Epic Games e publicado pela Microsoft exclusivamente para Xbox 360 e com retrocompatibilidade para Xbox Online, Gears of War 2 é um game de ativo em terceira pessoa com gameplay similar ao primeiro jogo. O game conta com o modo campanha single play cooperativo e o modo multiplayer podendo jogar até 10 jogadores simultaneamente em times de 5 contra 5. E ainda disponível desde o início do mês, Hand of Fate é um jogo que mistura cartas com RPG e batalhas em tempo real. O game tem belas gráficas e inclui alguns sistemas de jogos de tabuleiro, com sistemas de criação de baralho em tempo real e definições de estratégias por turnos mais organizados. O game tem habilitação medieval e por isso existem conflitos e batalhas épicas com o uso de mágicas contra monstros e outras criaturas cípicas de um RPG. O sistema é simples, compre suas cartas, monte o baralho, use no momento certo para lidar com as ameaças que aparecem na sua frente. 6 Master of Shadows é um jogo absolutamente dedicado à fortividade. O confronto direto entre o Goblin e os seus oponentes é praticamente impossível nas dificuldades mais altas. 6 é um Goblin praticamente incapaz de enfrentar um soldado abertamente, sendo obrigado a trafegar pelo escuro e silêncio. 6 Master of Shadows é um jogo muito bom para o que se propõe a ser. Se você gosta de um jogo furtivo, esse jogo é muito dedicado para você. E se caso você tenha uma conta aí na live japonesa, você pode pegar mais um jogo gratuito, que é o Banjo-Kazooi Notes Boots. É um jogo de ação desenvolvido aí pela Rare e publicado pela Microsoft. Tá aí para quem nunca jogou, então acho que se conheceu. Então é isso gamers, se você gostou do vídeo deixe seu like aí. E se você quer ficar sempre atualizado sobre os Games with Gold, se inscreve aí no canal e nas redes sociais, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí